Galera, você que quer ter uma com de Xbox da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Marcão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala rapaziada, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal Marcão Gamer. Galera, no vídeo de hoje, vou estar ensinando vocês a como está colocando interior, trocando rodas, passando plaquinha, vidro verde, ok? Para seus veículos mod. Galera, muito fácil de fazer, simples, muito tranquilo, beleza? Turma, estou numa sessão de amigos rapaziada, com um parceirão aqui. É, acho que é o seu nome dele rapaziada. Mas salve aqui, mas eu tô aí galerinha. Acho que foi o zero rapaziada, zero tio, beleza? Valeu zero, tamo junto meu querido. Bora pro risco então rapaziada. Ali ó, zero tio ó, tamo junto zero, obrigado pela ajuda meu querido. Tamo junto meu rei. Galerinha, muito simples de fazer, muito fácil rapaziada. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado de como está fazendo o slot mágico, beleza? Vamos lá então rapaziada. O amigo vai te bugar, tem que ter o galpão de veículos com um veículo que você, é do galpão lá dentro. Vamos estar entrando na securo service do amigo então. O amigo já convidou a gente, já se tornou associado dele então rapaziada. Vamos estar entrando no veículo dele aqui ó. Vamos lá. Vamos lá tranquilo então galerinha. Galerinha, voltou, tinha que dar um corte, tinha que dar uma saída, tinha que dar uma parada na gravação. Mas voltando aqui então vamo embora. Agora pra valer bem rapaziada. Vamos estar entrando no veículo do amigo então. Já estou registrado com o chefe dele já. Vai bater, bateu aqui galerinha. Vamos estar descendo do veículo dele agora. Vem aqui ó, melhor alteração. É que é inventário e vamos solicitar o bandito ou o tanque rapaziada. Pra gente ver se a gente está realmente divulgado, ok? Vamos carregar aqui. Carregou aqui galerinha. Vamos estar saindo do nosso centro de operações móvel. Galerinha, o veículo que você vai deixar dentro do seu com, é o seu slot mágico, ok? Você vai deixar seu slot mágico dentro do seu com. Vou deixar no primeiro comentário fixado o link de como está fazendo o slot mágico, beleza? Muito fácil e rápido de fazer. O amigo já foi lá buscar o com já rapaziada, ok? Para o amigo chegar aqui. Assim que o amigo chegar eu volto com vocês. Beleza, turma? O amigo está chegando, já chegou o conque já? Já posicionou o conque, está aparecendo uma bolinha azul já? O amigo chegou aqui? Vamos estar solicitando o veículo que está dentro do nosso centro de operações móvel, ok? Se eu solicitou o veículo pessoal aqui, beleza. Para o veículo chegar aqui. No meu caso galerinha, essa picadora rosa aqui, beleza? Ela sempre vai ser o slot mágico. Então ela é o slot mágico, ok? Vamos aqui ó, o amigo vai entrar no veículo que está com a gente também. Fechou? O amigo que entrou aqui, vai apertar e vai ficar ali ó, jogo pausado, beleza? Vamos ficar com o jogo pausado. E aqui ó, você tira para a direita. O amigo vai ser expulso, o amigo foi expulso. Vamos dar ré aqui no veículo. Desceção hein galera. Vamos sair do veículo aqui. E vamos estar fazendo alerta de modo história umas 3, 4 vezes rapaziada. Faz uma história aqui umas 3, 4 vezes. Vai estar dando sempre por tanto certo na hora de entrar no combo, beleza? Fez aqui galerinha. Faz mais uma vez aqui ó, só para garantir. Fez certinho aqui o alerta de modo história. Vem na banho azul. Aperta aqui ó. Entrar sozinho. A tela preta. Vamos fazer o alerta de modo história até aparecer o alerta galerinha. Vai fazer aqui uma hora aparece tá rapaziada? Vai fazendo aí tranquilo. Apareceu o alerta aqui ó. Vamos cancelar o alerta. Cancela o alerta. Cancelou? Vai cair no limbo aqui ó. Vai cair numa tela bugada aqui. Vamos aparecer, está aparecendo aqui na rua do glitch tá rapaziada? Na rua da felicidade. Você caiu aqui, fica fazendo a hora de modo história até o amigo chegar com o carro rapaziada. O amigo vai chegar com o carro aqui. A gente tem que fazer a modo história até o amigo chegar aqui, beleza? Ou se você tiver o terceiro amigo, ele já fica com o carro aqui já. Beleza rapaziada? Espera aqui então ó. Ali ó, o amigo chegou aqui já. Já trouxe o carro para a gente, tá bom? Primeiro carro é o seguinte rapaziada. Aqui ó, eu vou pegar essa sinavanca aqui do alerta mágico. Agora esse carro aqui é o alerta mágico. Essa sinavanca aqui, tá com o vidro marcado e tá com o interior marcado também, beleza? Então eu estou passando o interior mod e um vidro mod para ela também. Vamos estar saindo aqui então ó. Primeiro carro, você vai pegar o carro que vai receber a tunagem. E depois vai pegar o carro que vai mandar a tunagem, ok? Sai que for galerinha. Beleza. Vamos estar bugando novamente. O amigo já nos mandou um convite já. Do associado. Vamos estar entrando no convite do amigo. Entrando no convite do amigo galera, beleza. Agora vamos estar bugando novamente no galopão do amigo, ok? A gente está conseguindo. Está dando continuidade no glitch. Tranquilo? E que está aqui também rapaziada? Meu parceirão ZL. Beleza rapaziada? ZLzão. Tamo junto meu rei. Obrigadão por estar ajudando nós também. Fechou? Galerinha. Amigo chegou com o carro aqui já. Pode ser qualquer carro do galopão da galera. Aí você vai ajudar o amigo com o associado, beleza? Já estou associado a ele já. Ele vai bater aqui no galopão. O carro. Bateu aqui. Vamos estar descendo o veículo do amigo. Desceu aqui. Aperta menu de interação. Vamos lá. Vem em inventário. E vamos estar solicitando. Ou nosso resetank. Ou nosso resetank. Qualquer um da rapaziada. Vou chamar o bandito aqui mesmo. Apareceu aqui. Aperta para sair. Descione isso. Na outro ângulo. Saiu aqui. Apareceu piscando. Estamos 100% bugados já. Tá, rapaziada? Já estamos bugados já 100%. Ok? Então agora é o seguinte, rapaziada. Vamos estar chamando nosso centro de operações móvel novamente. Vai se datando finalizar. Para a gente conseguir finalizar nosso glitch. Beleza? Vai para esse mesmo lugar agora. Galerinha. Agora é o seguinte, ó. Eu já dei um cortezinho aqui já. Turma. Agora. Antes de você fazer. Antes de você bugar tudo aqui. Você vai tirar o seu slot mágico dentro do com. E vai estar. Eu já dei um cortezinho já. E vai estar colocando. Um veículo comum aqui dentro. Carro, moto, qualquer veículo. Comum dentro do com, tá rapaziada? E vai colocar o seu slot mágico. Que no caso é o carro que vai receber a tunagem. E outra garagem. Beleza? Vou deixar a mão dela aqui então, ó. Coloquei a mão dentro do com, tá galerinha? Não chama o veículo do com agora. Vamos estar chamando o veículo. Que a gente vai. Que é que receba a tunagem. Que está ferrado, tá rapaziada? Que está lascado. No meu caso, você não vai. Que a gente acabou de pegar o do amigo. Beleza? Esperar aparecer aqui. Apareceu do outro lado, rapaziada. Olha lá. Viu, ó. Vem, acabou de pegar o seu navado do amigo. Beleza, então. Vamos estar entrando no meu navado do amigo aqui, então. Amigo não. Nossa, né? E aí, beleza. Ele não entrou primeiro. Beleza. Não tem problema não, rapaziada. Vamos descer aqui. Esperar o amigo entrar aqui, galera. O amigo vai entrar aqui. Vai apertar o start. Eu não consigo entrar não. Que está bugado aqui o negócio. Então, rapaziada. O amigo vai entrar aqui, ó. O amigo entrou. Vai ficar jogo pausado. Vem pra gente. Beleza? Vai apertar o start. Aí, NPC. Bão, viu? Vem aqui na bolinha azul. Setinha pra direita. Confirma, já notado. Beleza? Confirma. Amigo foi expulso. Dá uma réia aqui no carro. Agora, galera. Agora presta atenção. É parte de jogar a internet agora, hein? Vamos fazer uma história umas quatro vezes, tá rapaziada? No máximo. Umas quatro. Umas três, quatro vezes. Pra dar, conseguindo. Pra bugar 100%. Pra bugar bem mesmo, rapaziada. Pra bugar topzera mesmo. Fez aqui. Vem aqui na bolinha azul. Entra sozinho. Entra sozinho. Na tela preta. Faz alerta umas histórias. Cancela o alerta. A mesma coisa, rapaziada. A gente fez aquela hora. É só repetição agora. Só que agora presta atenção, rapaziada. Presta muito atenção agora. É a parte definitiva do glitch, rapaziada. Parte decisiva aqui agora. Vamos cair aqui no limbo. Aqui umas telas bugadas aqui. Pode ser que demora um pouquinho. Pode ser que vai rápido. Depende da hora, rapaziada. Depende se tiver uma sorte aqui. Mas que demorado que dói. Vamos embora. Caiu aqui na rua, rapaziada. Beleza. Mesma coisa, galerinha. Fica fazendo o alerta de uma história. Até o amigo chegar com o carro do... Vai receber a tunagem. Que a gente vai passar a tunagem. Beleza? Até o amigo chegar com o carro mod aqui. Vamos fazer uma história aqui. Eu vou dar um cross. Assim que eu vou chegar ao outro com vocês. Bora. Olha aí. O amigo chegou aqui já com o carro. Ele vai pegar o carro ali pra gente. Já chegou aqui já, tá, galerinha? Tem um cortezinho pra não ficar tão chato o vídeo. Vai chamando o veículo aqui já. Vamos lá. Tranquilo. Olha, rapaziada. O carro que eu vou pegar agora... Olha aí. Agora presta atenção. Quando a gente pegar esse carro... Quando ele aparecer no com... Vamos desligar a internet, tá, rapaziada? Vamos lá, então. Vou pegar o carro aqui, então. Olha, vamos lá, então. Você pegou o carro... Faz... Vindica lá. O cara pegou o carro. Apareceu o carro no com... Entra no YouTube. Ou desliga na internet. Apareceu no YouTube? Bota pro GTA 5. Beleza? Pronto, rapaziada. Finge, rapaziada, que essa parte ali... É a parte que a gente fez. Quando você pegar o carro... Você vai pegar o carro... Vai... Vai... Não vai aparecer no com... Desligar a internet, tá, rapaziada? PS4 e Xbox, ok? Voltando aqui pra um do GTA 5. Você vai ver uma história... Uma história aqui... Uma sessão de convite de amigos. E volta pra sessão, tá, rapaziada? Entra aí, vamos ver se deu certo agora? Vamos aqui. Vamos lá pro... Mecânico que o veículo que a gente fez... Fica lá na garagem que a gente chamou ele. Beleza? No caso, desligar o Sivan. Se dando tudo certo, o veículo tem que vir com o interior mod e vidro mod também. Com a roda trocada, tá, rapaziada? Com a roda trocada também. Tava com a psicodélica. Tem que vir com a biohazard, tá, rapaziada? Se vim com a roda biohazard, deu certo, galera. Desligar o Sivan personalizado. Vamos ver se deu certo. Chamou o veículo aqui. Vamos esperar o veículo chegar, rapaziada. Vamos lá. E rapaziada, ó, veículo chegou, ó. Vamos ver se deu certo, galerinha. Aí, turma. Pronto. Perfeito. 100% de acerto. Clique topzira, rapaziada. Mudou a roda, ó. Pegou a placa zerada. Quem quiser fazer a placa zerada aí, ó. Só fazer esse método que dá pra fazer a placa zerada também, tá, rapaziada? E essa Sivan tava com uma placa numerada, tá, rapaziada? Então conseguiu fazer a placa zerada nela. Mudou, pegou os farolas do carro também. Pegou o interior. Pegou o vídeo mod. Pô, rapaziada. Sivan. Sivan, 100% mod, full mod, tá, rapaziada? Caminhão Net linda. Lembrando, galerinha. Vou lá na Bênis agora pra mostrar pra vocês que realmente tem o interior não mercado, tá, galera? Lembrando, rapaziada, esse veículo aqui é o nosso slot de mágica, tá, rapaziada? Lembrando que é o nosso slot de mágica, não tá só 100%. Vem cá na Bênis então, rapaziada, ó. Só pra gente tá, pra mim, mostrando pra vocês que o interior e o vidro realmente não são marcados, galerinha. Vidro interior full mod, lembra que tá, o interior e o vidro marcado? Full mod, rapaziada, ó. Janela não marcada. Vamos lá no interior agora, galera. Cor interna, aí, galera. Nada marcado. Interior mod, interior white, carro 100% mod, tá, rapaziada? Caminhão Net linda demais. Então é isso, galerinha. Lembrando que esse carro é o nosso slot de mágica, tá, rapaziada? Se você quiser, ou você passa pro amigo, ou você duplica ele, tá, rapaziada? Não é mais fácil passar pro amigo, né, rapaziada? Você passa pro amigo, como a gente fez agora há pouco, você passa pro amigo, depois o amigo passa pra você novamente, beleza? E assim, fica os dois com o caminhão de full mod, um veículo full mod, tá, rapaziada? 100% mod. Pronto, rapaziada. Fez alteração, aqui não precisa fazer alteração não, tá, rapaziada? Já tá, que deu certo já. Então é isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, arrebenta no botão de like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e ativa o sininho de notificações. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha. Essa semana tem sorteio, rapaziada. Bateu a meta do sorteio já, essa semana saiu o sorteio pra vocês, hein? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou.